Música Fala TD Lovers, tudo bem com vocês? Eu sou Caio Poutronieri e como já tá virando costume, domingo é dia de Olimpíada do Amor. No primeiro episódio a gente recebeu o casal Thaliz Kinetinho do Taekwondo e eles fizeram 130 pontos. No segundo episódio a gente recebeu a Duda do vôlei sentado e o Rogério Júnior do Parapé de Minto e eles fizeram 110 pontos. Hoje vamos receber o casal do rugby. Do meu lado direito ela que é gerente de esportes, já foi manager da seleção brasileira de rugby feminino, já trabalhou na Olimpíada do Rio, organizou campeonatos e é a mulher rugby do Brasil, Marjorie Ienia. Eu tinha que falar para forte. E do meu lado esquerdo ela que é medalhista dos Jogos Pan-Americanos de 2015, atleta da seleção brasileira de rugby, Isadora Cerullu, a Izzy. Sou eu. Vamos começar relembrando as regras do game. O objetivo do jogo é que o casal consiga somar o máximo de pontos possíveis para chegar ao topo do nosso ranking aqui do game. Lembrando que eles tem que escrever juntos a mesma resposta. Caso escrevam iguais, eles ganham 20 pontos. Se escreverem respostas diferentes um do outro, eles perdem 10 pontos. Respondendo igual, 20 pontos. Respondendo diferente, menos 10 pontos. Então bora lá jogar, estão preparadas? Sim. A primeira pergunta a gente faz sempre para aquecer para o casal pegar o ritmo do jogo. E ela é... Qual foi a medalha que a seleção brasileira de rugby feminino conquistou nos Jogos Pan-Americanos de 2015? E como já era de esperar, o casal acertou 20 pontos para o casal. Começando bem o jogo, vamos para a segunda pergunta do tema esporte. A pergunta é... Nesse mesmo Jogos Pan-Americanos, os Jogos Pan-Americanos de 2015, quantas vitórias a seleção brasileira de rugby feminino teve na campanha do bronze? Meu Deus! A Margem respondeu? Ai, eu fiz jogos? Nossa! Quantas vitórias, meu amor. Ai, eu preciso tomar mais café. Nossa! Eu respondi... Ai, é isso, é isso, gente. As duas acabaram se confundindo no número, escreveram diferentes, menos 10 pontos para o casal, somam até aqui 10 pontos na competição. Vamos para a terceira pergunta do quesito esporte. A pergunta é... Quando foi o primeiro trabalho remunerado da Marjorie no rugby feminino? E como foi esse processo, Marjorie, de começar a trabalhar, de começar a ser valorizada profissionalmente no rugby? Foi em... Eu comecei a trabalhar no dia 1º de maio de 2013 na Confederação Brasileira de Rugby. Antes disso, eu tinha sido voluntária na Federação Paulista de Rugby por mais ou menos dois anos. E também tinha sido voluntária com algumas coisas no meu clube, no SPAC. Então, foi o meu primeiro trabalho remunerado com o rugby, mas não foi, com certeza, a primeira vez que eu trabalhei no rugby. Você se aventura a jogar uma partida com as meninas? Como é que funciona isso? Minha nossa, não. Na verdade, é uma piada que eu faço sempre, mas é sério. Quando eu vou nos torneios de clube e eu vejo as meninas jogando, mesmo quando as atletas da seleção não estão em campo, eu vejo alguns lances e eu penso, é por isso que eu não jogo mais. Eu acho que ganho dentro de campo, para mim, não dá mais. Mas, assim, meu joelho já foi faz bastante tempo. Minha preparação física hoje se limita a corridas de, tipo, 5K, 10K no máximo. E meu yoga matinal, mas acho que mais que isso é pedir demais. A idade chega. Mas o clube do esporte é perceber que tem espaço não só dentro de campo, né? Precisamos das pessoas que façam o trabalho de gerenciar, de planejar, fazer tudo aquilo que é necessário para o esporte colar. Então, nesse sentido, eu fico muito feliz que o rugby ganhou a margem na equipe. Vamos para a quarta pergunta. Agora, a quarta pergunta é... Qual foi a primeira vez que a Izzy teve contato com o rugby? Iszy e Marjorie somam agora 50 pontos na competição. Então, Izzy, eu queria que você falasse para a gente quando foi que você realmente decidiu que o esporte, que o rugby seria o esporte da sua vida. Quando foi, como foi que você conheceu esse esporte nos Estados Unidos? Já que a gente sabe que lá você acabou praticando outras modalidades antes de encontrar o rugby, né? Então, até teve um momento, assim, entre conhecer o rugby e daí decidi que queria levar isso mais longe. Eu nasci nos Estados Unidos, cresci jogando futebol. Então, filha de pais brasileiros, aquela história de comecei a caminhar e meu pai botou uma bola no meu pé e é isso aí, tá no sangue. Não tem como eu fugir. E eu amava jogar futebol ainda, adoro jogar futebol, mas na faculdade eu estava só jogando, assim, nos times mistos, assim, tipo, aquela liga for fun, só para diversão na faculdade, que junta uns amigos e joga uns jogos mistos, é isso aí. E um amigo meu, que conheci no colégio, ele estava também na faculdade e falou, ah, vem me assistir jogar. Eu falei, ah, o que você joga mesmo? Ah, eu jogo rugby. E eu nunca ouvi falar de rugby, não sabia o que era esse esporte. Eu fui, porque eu não tinha nada mais para fazer e fui assistir. E não sabia que ia ser o esporte da minha vida, assim, não sabia que ia mudar alguma coisa na minha vida, mas estava lá, easy, na arquibancada, sozinha também, porque não consegui convencer nenhum outro amigo ou amiga para me acompanhar nessa aventura. E eu, meu, fui e era aquilo que achei incrível. Até fico sem palavras para descrever, tipo, meu Deus, como eu nunca fiquei sabendo desse esporte antes na minha vida. E eu não estava entendendo nada, era rugby de 15, então era, tipo, scrum para lá, chute, tac, e eu, tipo, e o árbitro parava o jogo, dava penal, e eu não entendia nada, nada, assim, tipo, para e começa, para e recomeça, e tem uns tacos muito loucos e o jogo não para, porque não é futebol americano. E eu fiquei assim, meu Deus, eu estou gostando disso. E uma menina me abordou na arquibancada e ela era a capitã do time feminino. E ela falou, olha, estou aqui com algumas meninas do time, não te conheço, você parece semi-atlética, você parece jogar alguma coisa, mas nunca te vi num treino de rugby, você deveria tentar. Parece que você está gostando do que você está assistindo. E eu falei, ah, pode ser, por que não? E na semana seguinte eu fui para um treino e nunca mais larguei o esporte. Então, é, eu falo assim, é, me apaixonei pelo esporte, daí sempre, daí para frente foi uma prioridade para mim, e nem tinha como explicar porquê, mas eu estava louca pelo rugby e sempre buscava oportunidade para jogar e me melhorar no esporte. Então, daí a decisão para ser atleta foi, daí outra história meio longa, mas também uma coisa meio inesperada e fora do planejamento, podemos dizer. Mas tudo começou em 2010. Vamos para a quinta pergunta do game, abrindo o tema de relacionamento. A pergunta é, quando vocês se conheceram? Foi... 2014, no escritório da CBR. Vamos agora para a sexta pergunta do game, quero saber de vocês. Qual é a comida favorita de cada uma? Ah, a da Izzy? Ah, eu não sei nem português. Mas tem a dor? Tem a dor e pasta de amendoim. Pasta de amendoim, né? Morde a bolo de morango. Morango. As duas escreveram novamente a mesma resposta, mostra que a sintonia do casal está muito boa. O casal soma 90 pontos na competição. Vamos agora para a sétima pergunta da Olimpíada do Amor. Qual é a característica mais importante do relacionamento de vocês? Complicidade e integridade. Escreveram respostas diferentes, apesar de serem características muito boas numa relação. Menos 10 pontos por casal. Casal soma até aqui 80 pontos. Vamos para a oitava pergunta, abrindo o tema de rotina. A pergunta é, quem dorme mais? Até esqueci o nome inteiro. Já adoro. Com sério negócio. Escreveram novamente a mesma resposta. O casal soma 100 pontos. Vamos para a nona pergunta do game. A pergunta é, quem é a mais organizada? Qual a dúvida? Não tem muito o que falar sobre isso, né, meu amor? Melhor não falar nada, meu amor. Parece que foi fácil essa resposta. Escreveram novamente a mesma resposta. A marjorie é a mais organizada do casal. O casal chega agora a 120 pontos na competição, assume a segunda liderança no ranking. Se acertarem, eles assumem a ponta da Olimpíada do Amor. Se errarem essa última pergunta, eles empatam na segunda colocação com a Duda e com o Rogério. Vamos para a última pergunta da competição. A pergunta é, qual é o estilo musical preferido de cada uma? Ah, ok. Clise existencial agora. Tipo, das classificações que tipo Spotify faz de... Que tipo de música eu não consigo. E se não tiver favorito, eu tô tipo, burlando com o jogo. É porque a gente tá entrando numa crise existencial, porque eu não sei nem qual é o meu. Se ajudar pra fazer aquela brincadeira também, se fosse pra escolher algum estilo musical pra passar o resto da vida ouvindo e só pode ouvir esse estilo musical, qual seria? Se você colocar sertanejo, eu vou matar você. Indie pop? É, nós duas. A gente tem um gosto muito parecido de música. É que a gente ouve de tudo. A gente ouve, assim, de grupo revelação entre Regina, Novos Baianos, até Taylor Swift. Tipo, a gente passa por tudo. Mas acho que o gênero musical que a gente tem mais tolerância pra ouvir uma playlist só disso é indie pop. E elas escreveram corretamente. A resposta foi indie pop pras duas. 20 pontos pro casal. O casal soma 140 pontos e assume a nossa liderança no ranking Olimpíada do Amor. Gente, aqui tem que me morar. Claramente, eu não sei se é uma pessoa normal comemorando. Eu queria saber de vocês agora, meninas, quais são os seus sonhos ainda no rugby brasileiro, no rugby, no esporte? Quais são os seus sonhos ainda? Não sei. Em 2000, até 2016, eu tinha um sonho muito objetivo, muito claro, nesse sentido. Que era eu disputar a primeira edição dos jogos que teria chance de disputar na minha vida. E eu acho que eu passei por um processo de me amadurecer como atleta muito nesse tempo, nesse último ciclo. E o sonho que eu tenho é jogar meu melhor rugby. Tipo, deixar de alguma forma o programa feminino rugby feminino brasileiro num lugar melhor. Então, eu tento, também, o adiamento dos jogos e tudo me fez desvincular muito das minhas definições de sucesso e sonho de coisas que estão fora do meu controle. Então, assim, tomando um pouco de controle sobre o que eu posso fazer nesse momento e pensando nesse que seria meu último, assim, respiro de carreira dentro de campo, com muita coisa, eu penso em realizar esse sonho. É engraçado que eu acho que o processo de quem está no esporte passa por um primeiro momento em que você tem um sonho que é um sonho muito individual, que é o que você quer tirar do esporte. E conforme o tempo vai passando, você começa a virar o seu sonho para aquilo que você quer devolver para o esporte, né? Eu acho que, enfim, na minha carreira no esporte, eu já tive a oportunidade de fazer muita coisa que eu sonhei, que eu almejei fazer. Assim, trabalhar com a seleção brasileira, trabalhar na Rio 2016, trabalhar na Copa do Mundo, ser diretora de um torneio. Então, assim, eu acho que eu cheguei em... Eu consegui marcar várias coisas que eu queria para mim em termos de carreira. Mas, mais recentemente, eu tenho pensado muito mais no rugby que eu quero deixar. E, evidentemente, não dentro de campo, que nem a Nossa Senhora. Mas eu penso em todas as coisas da cultura de rugby que eu gosto muito e que o feminino ainda não teve tempo de construir. Então, eu me lembro nos meus primeiros treinos, nos meus primeiros torneios no SPAC, eu lembrava da sensação que era chegar num lugar onde tinha o cara que jogou rugby quando ele era jovem e que estava lá acompanhando o filho dele, que estava jogando nos veteranos, que estava com o neto, que estava jogando no juvenil, e que estava com o bisneto brincando ali na beira de campo num torneio que junta todas essas gerações. A gente tem... As primeiras gerações de rugby feminino na América do Sul, como um todo, se aposentaram nesses últimos cinco, seis anos. Então, a gente está um pouco nessa primeira transição ainda. Então, o sonho que eu tenho é de ir para um torneio no SPAC, que é o clube que me formou, e ver daqui a algumas décadas toda essa mulherada que começou a jogar no começo dos anos 2000 com as suas filhas jogando, ver meninas de cinco, seis, sete anos com uma bola debaixo do braço, como eu vi tantos meninos. Eu acho que é isso. O meu sonho é ver esse rugby intergeracional no feminino também, como a gente já viu bastante no masculino. Eu acho que é isso. Obrigado por terem topado participar aqui do quadro Olimpíada do Amor. E agora vamos para a classificação geral do game. Em primeiro lugar, com 140 pontos, estão a Isadora Cerullo, a Izzy e a Marjorie Nia do rugby. Em segundo lugar, estão a Thaliska Reis e o netinho do taekwondo. E em terceiro lugar, estão a Duda do vôlei sentado e o Rogério Júnior do para badminton. E semana que vem, será que o casal que estará aqui com a gente conseguirá assumir a ponta? Conseguirá ultrapassar os 140 pontos que a Izzy e a Marjorie atingiram nessa semana? Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.